E aí Chega na linha de fundo, cruzamento, a bola a meia altura, na entrada da área, Lucas! Longa distância, Lucas Ramos, ele na bola, pé direito, a bola subiu, foi pra fora. Na correria dessa molecada, vai correr atrás, porque os meninos na frente, principalmente, são rápidos. Guilherme Pato! Aújo e Gustavo Xuxa. Gustavo Xuxa, ele na bola, basteu. Arrastei no meio, Lucas Ramos, vem na cobrança, levantamento, a bola no meio, o cabeceiro pra fora! Tem bola na área, Gabriel Araújo, faz o levantamento, Daniel saiu, saiu, ficou no meio do caminho! Gol! Pedro Henrique, a bola sobra no Ariel, já dominou, chegou a cobertura. Ainda na entrada da área, Gustavo Xuxa, pra fora! Olha a passagem do Péglo, se livrou da marcação, abriu o ângulo, ainda o Péglo, na entrada da área, chega o Internacional, chute, teve desvio, Renan Rocha! Johnny, faz abertura, Pedro Henrique, vai até a arriscada aí de longe, a bola subiu! A bola, Lucas Ramos é quem vai pra cobrança, já tá posicionado, já tá autorizado, camisa 10, Lucas Ramos, pé direito, a bola subiu, foi pra... Boa, bola que chega no Heitor, busca espaço pro cruzamento, a bola fechadinha, passa à frente do Renan Rocha... Vai pro levantamento, Lucas Ramos, ele na bola, fez o levantamento, o Renan Rocha saiu, não achou! Cobrança de escanteio, a cobrança é curta, Germano, Germano, pé esquerdo, pra fora! O Inter, olha... De casa, há seis jogos, o São Luís. Olha o Heitor, belo cruzamento, a bola na área, Yuri Alberto! Gol! Germano, já se livra da marcação, Hugo Almeida vem pela área, busca espaço pro cruzamento, olha o Hugo Almeida! É um tapa na bola, encontra o Guilherme Pato, livre, livre, ele rolou, tem a chance da virada, pra fora! Faz a inversão, Peglo, já olhou pra área, busca espaço, bateu, pé direito! Essa bola lançada nas costas da marcação, tá aberta a defesa do Inter, olha o Ariel, Ariel, Ariel demorou pra finalizar, Daniel! O Beto empatou no segundo tempo, um gol pra cada lado, o Lucas Ramos faz a cobrança, bola alçada, com o Veneno! Olha o João Marcos, vai curtindo uma de atacante de lateral, tem espaço, cruzamento, vem por baixo! Gol! 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 Amém.